Música Comigo estamos de volta com o programa Anamira e tem muita informação no programa, o programa até elétrico tá no 220 meu povo Vem pra cá que eu vou chamar no leão Dois jovens foram presos suspeitos de tráfico de drogas na zona centro-sul de Manaus Com a dupla, a polícia encontrou várias porções de drogas além de dinheiro Entre o material apreendido havia até pílulas de êxtase É meu povo, os camaradas tão botando pra lascar Essa é a juventude meu povo de Manaus e do Amazonas É isso que acontece com quem escolhe essa vida né Coloca aqui na tela do Anamira com o caçador de almas Esse caso aconteceu no meio da tarde desta quinta-feira Ali na avenida Governador José Lindoso Também conhecida como Avenida das Torres No Parque 10 na zona centro-sul de Manaus Dois homens estavam traficando em plena luz do dia Em um posto de combustível desconhecido que fica ali na região Só que não era qualquer droga não Entre as drogas que eles estavam traficando Estavam também pílulas de êxtase Quem vai passar detalhes sobre essa prisão desses dois homens E também sobre a apreensão desse material Recolhido com eles é o sargento Helter Silva Sargento, vocês estavam em patrulhamento ali na região Quando chegaram até esses dois homens né Sim, sob o comando da major Cerdeira Determinou a VTA M333 fazer uma saturação na proximidade Ao entrar no estacionamento do posto Verificamos o carro com movimento Feijão Preto 207 E percebemos que estava tendo alguma movimentação estranha Chegamos com os miliantes do carro Abordamos uma abordagem pessoal E não encontramos nada Mas quando pedimos para fazer uma abordagem dentro do veículo Encontramos essa quantidade de êxtase E uma porção média de cocaína E aproximadamente R$ 2.981 em expressão de dinheiro Mas foi só isso não Olha a lista que estava com esses suspeitos aí Com esses dois homens Eles que foram identificados como Kleber Rafael de Souza de 28 anos E também o Matheus Santos de Jesus de 18 Um deles inclusive reincidente nesse tipo de crime Que é o Kleber Foi encontrado com eles uma balança de precisão Cinco cookies que é uma espécie de droga especial lá Que eles fazem sintética Uma quantidade de dinheiro de R$ 3.080 E também tinha dólar A coisa era internacional também R$ 200 com eles né Foi uma surpresa para vocês né Isso Aí eu virei quando Fizemos abordagem dentro do interno do veículo E levamos os meleitos ao 12º DIP Para fazer aí o procedimento do flagrante Os dois foram levados conforme o sargento disse Até o 12º DIP E lá foram feitos os procedimentos de flagrante Tanto por tráfico de drogas Quanto por associação ao tráfico Eu volto com você Quase R$ 900 em conversão de dólares Esse cabra bom né Gente boa Esse cabra bom É inteligente pra caramba Né É inteligente pra caramba Se usasse inteligência pro bem Estaria bem na fita né Mas meu amigo Vou te contar É cada cabuquice Desses camaradas né Pra entrar no tráfico de drogas Tudo novo Tudo novo Aí a mamãe tá vendo a cara deles onde? Na tela tu na mira Podendo ver numa foto Com o diploma na mão Se formando Sendo um profissional de respeito E aí tão aí Preso e a mamãe lá chorando em casa Que situação meu povo Vem pra cá comigo E olha só meu povo Na madrugada desta sexta-feira Em Benjamin Constant A polícia recebeu uma denúncia E uma foto Mostrando que o cidadão Estava em posse de uma arma de fogo Após buscas em hotéis Bares Recantos O camarada foi visto Em um boteco Na rua 21 No centro da cidade O local estava com muitas pessoas Então a equipe Aproximou-se devagarzinho E rapidamente Deu voz de comando Para que o infrator Colocasse as mãos na cabeça Mas não era pra dançar o tchan não Era pra ele Colocar a mão na cabeça Pra ele ser revistado Tendo ele obedecido Que é esse fofo Que você tá vendo na foto Em ato contínuo Um dos policiais Puxou da cintura do infrator Conhecido como Jonathan Lopes Da costa de 28 anos Um revólver calibre .38 Com seis munições intactas O mesmo já responde Pelo crime de tráfico de drogas Lá na cidade de Atalaia do Norte Que também é no interior do Amazonas E diante dos fatos Foi dada a voz de prisão Ao infrator E o mesmo conduzido à delegacia Agora você tá vendo ele aí? Coloca aí a foto dele com a galera Essas são as famosas Muitas blindadas Meu povo É As blindadas são aquelas mulheres Que gostam de estar perto de traficante Que gostam de estar perto de bandido É as novinhas É aquelas do quadradinho de oito Gosto tanto de quadradinho de oito Que agora vai ficar enquadrada Muita treta Vai se mancar minha filha Vai trabalhar Deixa de estar na companhia de traficante De bandido Uma hora ou outra A senhora também será enquadrada E receberá pulseira brilhante Agora deixa eu te contar Tem uma outra história A gente falou agora dos jovens Desse camarada aí de vinte e oito anos Que foi preso Agora eu vou pra terceira idade Um idoso Foi preso Um idoso de setenta e quatro anos Foi preso porque agrediu a mulher De setenta e oito Pelo amor de Deus Não sei qual foi Não sei se foi por causa da dentadura Não sei se foi por causa do jogo de buraco Do dominó Né? Eu tô brincando aqui Mas uma coisa é séria É uma coisa séria A violência tá até na terceira idade Meu Deus do céu Coloca aqui na tela, Tuna Mira É isso mesmo Infelizmente Mais um crime de violência Contra a mulher Aqui na nossa cidade E quem diria, hein, minha gente Um idoso de setenta e quatro anos de idade Começou da seguinte forma Com agressão verbal Quando normalmente começam aí Esses casos de violência contra a mulher Não satisfeito em agredir verbalmente a esposa Esse homem de setenta e quatro anos Tentou matá-la enforcada É isso mesmo Tentativa de feminicídio contra a esposa dele De setenta e oito anos de idade Também uma mulher idosa Mas ele está preso agora A disposição da justiça Vai responder pelos crimes de tentativa de feminicídio E também violência doméstica Eu volto com você ao estúdio Obrigado, Mariana Rocha Que situação, minha gente Pensou ali xingando a mulher Mas tu não fez o almoço direito Mas tu está fazendo o que, mulher? Não sei o que E começou a estapear a mulher É claro Aí tem gente que Ah, ele é tão bonzinho É um senhorzinho de idade Oh, meu Deus Tão fofo Olha o que ele estava fazendo com a mulher dele, minha gente Agredindo Né? A fase que mais você tem que respeitar a pessoa É quando ela chega na fase da inutilidade Quando ela já é idosa Porque só vai restar o respeito de todo De toda uma vida De toda uma vida Né? De toda uma Meu diretor Meu diretor está falando do meu ponto aqui Mas é, meu diretor A pessoa já vai envelhecendo Entendeu? O que vai restar É só o respeito que ela construiu durante toda a vida Agora imagina A falta de respeito que ele faltou com a mulher A falta de respeito até mesmo com os filhos Porque se você está batendo na mãe dos seus filhos Você está faltando com respeito com os seus filhos E com toda a família Ou seja, é como se tudo aquilo que a mulher dele Tivesse construído em toda a vida Não valesse de nada Infelizmente a gente está mostrando esse caso aqui Né? Que é dessa forma que a gente fecha a parte ruim do programa Tá certo? Eu vou pra cá pro Leão pra dizer o seguinte Ontem nós estávamos acompanhando uma operação Né? Da polícia militar do Amazonas Lá juntamente com os policiais do CPA Sul Essa matéria você vai ver na próxima semana Só que gente Eu fui muito bem recebido lá no local Lá no bairro do Petrópolis E coloca aqui na tela, meu diretor Coloca aqui o vídeo que a gente gravou com o pessoal lá Tudo bem? Tudo bem e você? O que você faz em tocadas aí? Ai, tá vindo isso Ai, tá vindo isso Ô, tio Só vindo isso Nossa, vindo isso Nossa, vindo isso Você já põe no meu colégio Nossa, vindo isso Nossa, vindo essa besteira Pelo amor de Deus Fala, cara, e aí? Tudo bom? Ele, ele entra com o meu colégio Aquele ali? Aquele ali? Aquele ali? Ariane Ariane é o nome dela E eu quero agradecer o carinho dela Olha só como ela me recebeu lá, gente Olha só Coloca aí Ariane, amanhã eu vou mandar o meu pra você Meu querido, lá no programa Antônio, vem quando? Não se não chorar não Tem que sorrir Tem que sorrir Tá bem? Qualquer dia eu chamo você Pra não fazer falar no meu colégio Tá bom? Ariane Vou notar Obrigado pelo carinho Eu vou achar mais fácil Diz que era fã do programa Foi lá, me puxou No meio da operação Pra lá dar um abraço nela Quero agradecer o seu carinho Viu, Ariane? Abraço pra você e toda a sua família E tem mais um vídeo É, o povo parou pra conversar Quis tirar foto E a gente tava lá Coloca aí, meu diretor É o último Faz a propaganda do Luiz, meu diretor Coloca aí Ah, não Isso aí é os bastidores, né, meu diretor Essas são as imagens Do meu querido produtor Rayan Costa Que hoje Não passou bem Hã? Foi que o meu x-salado Rayan Bulou, bulou, bulou Na barriga dele Ele voltou pra casa Isso daí é os bastidores Nós estivemos lá na Beira Mar Lá no bairro de Educandos Passamos pelo Beco da Raquel No Petrópolis Né, estivemos ali na Rua 1 também Isso tudo você vai acompanhar Semana que vem No programa na Mira Meu povo, vem pra cá, baixinho Quero agradecer sua audiência Muito obrigado Por ter estado comigo Durante segunda, terça, quarta, quinta e sexta É muito importante sua audiência E eu espero que a gente possa sim Se encontrar na próxima segunda-feira Aproveite o final de semana Com cuidado Se beber, não dirija Se beber, dorme em casa Meu filho Pelo amor de Deus Não vai fazer besteira, viu? Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira Obrigado, meu povo